Na camisa, a homenagem de uma mãe que parou a vida para cuidar da filha. Emocionada, Adriana fala da expectativa para receber Thais em casa depois de cinco meses de muita luta. Ela tem o quarto dela, uma mini UTI a gente montou. Meu esposo está lá terminando de montar, de organizar para recebê-la. E é isso, está tudo pronto para receber ela. O encontro com a Adriana foi na porta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, o CRER. Nesse vídeo, o pai fala sobre os preparativos para a alta. A cama já está dentro do quarto, vou colocar o respirador. Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, passou mal depois de cheirar um pote de pimenta na casa do namorado em Anápolis. Ela teve uma reação alérgica grave e foi internada de imediato. Passou 20 dias em uma UTI da cidade. A Thais veio transferida de Anápolis, aqui para o CRER, em Goiânia, no dia 17 de abril. Aqui ela ficou internada por 10 dias em uma UTI e depois foi para a enfermaria. Durante esse período, a jovem foi diagnosticada com uma infecção nos ossos que ainda é tratada. A mãe conta que ela teve pouca evolução neurológica, mas a situação clínica é animadora. O estado clínico dela está perfeito. Os exames todos bons, a escada dela está fechando. O que mais preocupa é o neurológico dela e essa osteomelite que ela está agora. Durante o tratamento, Thais conta com um apoio especial. A visita das filhas de 8 e 7 anos. A avó contou que as meninas estão viajando, mas ansiosas para voltar para casa e poder abraçar quem mais amam. Para a família, a força da Thais é inspiração para todos. Ela já passou pelo pior e ela está aqui com a gente.